Olá, meu nome é Gabriela e hoje nós vamos estudar a respeito do módulo. Primeiro, a definição. O módulo, ou valor absoluto de um número real x, é indicado por... Então, tem aqui essas traves. E assim definido, o módulo de x será igual a x se o x for maior ou igual a zero, ou seja, se for um número positivo. Ou, o módulo de x será igual a menos x se x for menor que zero, ou seja, um número negativo. Então, o módulo nada mais é do que o valor absoluto, quer dizer, é o valor numérico sem a consideração do sinal. Então, nós podemos definir dessa seguinte forma. Geometricamente, o módulo de um número real representa a distância deste número à origem de uma reta real. Então, se você observar aqui a reta real, nós temos aqui menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. O módulo, por exemplo, de 3, módulo de 3 é igual a 3, pois é a distância do número 3 até a origem, ou seja, até o zero. Ainda, o módulo de menos 3 será igual a 3, porque, igualmente, a distância entre o menos 3 até a origem também será de 3 casas ou de 3 unidades, como preferir. Está certo? Então, na reta real, nós também podemos observar e ter esse entendimento do valor absoluto, que pode ser também considerado como o valor ou a distância até a origem. Alguns exemplos. O módulo de 13 é igual a 13, porque aqui dentro, o nosso x é maior ou igual a zero, no nosso caso, maior do que zero, então, nós conservamos esse número. Agora, o módulo de menos 4 será igual a 4. Como o nosso x é menor do que zero, então, nós trocamos o sinal. Então, menos com menos, mais 4. O módulo de zero é igual a zero, o módulo de menos raiz de 5 é igual a raiz de 5. Agora, algumas propriedades. Sendo A um número real positivo, x e y números reais quaisquer, demonstra-se que... Bom, a raiz de x² é igual ao módulo de x. Então, raiz de x² é igual ao módulo de x. Ainda, módulo de x será igual a a, c e somente c, esse é o significado dessa flechinha, c e somente c, o x for igual a menos a ou o x for igual a a, como na definição anterior. Ainda, o módulo de x será maior do que a, c e somente c, x for menor do que menos a ou x for maior do que a. Ainda, o módulo de x é igual ao módulo de menos x. E, por fim, x² é igual a módulo de x², que é igual ao módulo de x². Então, aqui, o quadrado está por fora do módulo. Então, é módulo de x² e aqui é o módulo de x². Ainda, se nós tivermos um produto, agora com operações, se nós tivermos um produto, o módulo de um produto, nós podemos separá-los em o produto dos módulos. Então, se você tivesse aqui, por exemplo, o módulo de 2 vezes 3, seria a mesma coisa que o módulo de 2 vezes o módulo de 3. Assim, com a divisão. Se nós tivermos um módulo de uma divisão, nós podemos separá-los. Então, se eu tenho o módulo de x sobre y, nós podemos dividir como módulo de x sobre módulo de y, contanto que o y seja diferente de zero. Agora, se for uma soma, nós não podemos simplesmente desmembrá-la. Nós teremos que usar essa propriedade aqui. Então, o módulo da soma será sempre menor ou igual à soma dos módulos. Tudo bem? Então, não há igualdade quando nós estamos trabalhando com soma diferente aqui do produto. Está certo? Alguns exemplos, então, de equações. A primeira, olha. Se x é maior ou igual a 3, então, módulo de x menos 1 mais módulo de x menos 3 é igual a... Bom, se o nosso x é maior ou igual a 3, então, se nós substituirmos aqui o valor de x, como, por exemplo, 3, 3 menos 1, 2. 2 é maior do que zero. Aqui também, se for 3, vai zerar. Se for 4, por exemplo, 4 menos 3, 1. E 1 é maior que zero. Então, como o nosso x é maior ou igual a 3, isso nos garante que ambos os módulos serão positivos. Então, eu vou escrever assim, o módulo de x menos 1 será maior do que zero. E o módulo de x menos 3 será maior ou igual a zero quando nós temos a condição do exercício, que é x maior que 3. Se eles são maiores do que zero, ou seja, se eles são positivos, nós vamos usar exatamente o número que está dentro do módulo, sem alterar o sinal. Então, reescrevendo, vai ficar dessa forma. Acompanhe comigo. Vai ficar x menos 1, mais x menos 3. Então, se nós somarmos x com x, vai ficar 2x menos 1 menos 3, menos 4. Então, vai ficar 2x menos 4. E essa vai ser a resposta para esse exercício quando x for maior ou igual a 3. Mais um exemplo. Resolver em reais a equação. Bom, aqui nós temos 2 vezes o módulo de x menos 1 igual a menos x mais 4. Diferente do exemplo anterior, nós não sabemos quais são os valores de x. Logo, nós não sabemos se esse módulo será positivo ou negativo. Então, sempre que nós formos resolver uma equação modular, nós precisamos resolver com as duas hipóteses, ou seja, o x ser positivo ou o x ser negativo. Então, sempre nós vamos resolver de duas formas, mantendo o valor dentro do módulo e, depois, alterando o sinal dele. Então, acompanhem comigo. Na primeira, nós vamos manter o valor de x. Manter o módulo aqui, vai ficar x menos 1. Então, vai ficar assim, duas vezes. Eu vou colocar em um parênteses. x menos 1 igual a menos x mais 4. E já aqui do ladinho, eu vou colocar duas vezes. Agora, eu vou trocar o sinal dentro do módulo. Então, se era x menos 1, vai ficar menos x mais 1. E copio, menos x mais 4. Então, sempre em uma equação modular, nós vamos trocar o sinal dos números que estão dentro do módulo, no nosso caso, x menos 1. E também vamos conservar. E sempre vamos ter duas formas diferentes de resolver. Aqui, eu vou fazer uma distributiva. Duas vezes x, 2x. menos 2 vezes 1, 2, igual a menos x mais 4. Bom, eu vou manter esse 2x aqui. O x que está menos vai passar mais. Mais x. Vou manter o 4. E o 2 que está menos vai passar mais. Então, aqui nós teremos 3x igual a 6. x igual a 6 sobre 3. Logo, x igual a 2. Agora, nós vamos resolver a segunda parte, que é quando nós trocamos o sinal do módulo. Igualmente, vamos fazer a distributiva. 2 vezes menos x, menos 2x. Mais 2 vezes 1, 2, igual a menos x mais 4. Bom, vou manter esse menos 2x aqui. E o x que está menos, passa para cá, mais. Igual. Mantendo o 4, e o 2 que está positivo, passa a negativo. Menos 2x mais x, menos x. igual a 2. Multiplicando por menos 1, nós temos que x é igual a menos 2. Bom, nós temos duas soluções. Então, eu vou colocar aqui no centro. A solução será menos 2 e 2. Essa é a resposta. Então, sempre que você tiver uma equação modular, você primeiro vai resolver com o valor exato que está dentro do módulo e depois você vai resolver trocando o sinal de dentro do módulo. Tudo bem? Mais um exemplo agora como uma inequação. Da mesma maneira, nós vamos resolver. Primeiro com o número que está dentro do módulo do mesmo jeito e depois trocando esse sinal. Então, vamos lá. Então, na primeira, nós vamos manter o sinal. x menos 3, maior que x mais 3. E na segunda, nós vamos trocar o sinal. Então, era x mais 3, vai ficar menos x mais 3. Desculpa, era x menos 3 e vai ficar menos x mais 3. Maior que x mais 3. Agora, vamos resolver estas inequações. Então, eu vou manter este x e vou passar o x que está positivo do outro lado, negativo para cá. Maior. Vou manter este 3 e o 3 que está negativo passa positivo. x menos x, zero, zero maior que 6. Isso é falso. Se é falso, nós não temos solução para essa hipótese. Então, aqui a solução é vazia. Vamos resolver do outro lado. Então, vai ficar aqui, menos x. O x que está mais passa negativo também. Maior 3. E este 3 que está mais, vem para cá, menos. Então, vai ficar menos 2x maior do que zero. Eu vou multiplicar por menos 1. Então, vai ficar 2x menor do que zero. Repare, sempre que eu multiplicar por menos 1 uma inequação, eu preciso trocar o sinal da desigualdade. Bom, o 2 vai passar dividindo e zero dividido por 2, zero. Logo, x será menor do que zero. Como essa solução é falsa, então, nós vamos dar uma única resposta. Será x pertence aos reais, tal que x é menor do que zero. Essa é a resposta. Lembrando que, sempre que você tiver uma inequação, nós precisamos dar a resposta no formato longo. Ou seja, x pertence aos reais, ou ao conjunto que seja, aqui está em reais. Se estivesse, por exemplo, nos naturais, x pertence aos naturais, e assim por diante, tal que x é menor do que zero. Então, neste caso, nós tivemos apenas uma resposta. Se nós tivéssemos mais uma, nós teríamos que ver qual que atende a ambas. Está certo? Então, este é um exemplo de inequação. Assim como na equação, nós primeiro mantivemos o sinal de dentro do módulo e depois nós trocamos o sinal do número que está dentro do módulo. Está certo? Bom, vamos praticar um pouco com alguns exercícios. Vamos lá. Primeiro, o número de soluções negativas da equação módulo de 5x menos 6 igual a x² é da mesma forma. Nós vamos, primeiro, resolver mantendo o sinal 5x menos 6. E depois nós vamos resolver tudo de novo, trocando o sinal, e então nós teremos menos 5x mais 6. Então, vamos resolver a primeira parte e a parte positiva. Então, eu vou manter esse sinal igual a x². Bom, eu vou manter o x² e os outros números eu vou passar para o outro lado. Então, vai ficar menos 5x mais 6 igual a zero. Bom, aqui nós teremos uma equação de segundo grau. Você pode fazer da forma que você preferir. Como nós vamos fazer duas vezes, eu vou fazer primeiro por básica e depois por sume-produto para você se lembrar e para você escolher qual você prefere. Então, daqui nós temos que o a é igual a 1. Lembrando que o a é o número que está com a letra ao quadrado. Se não tem nenhum número aqui, então nós temos o 1. O b é o número que está com a letra. No nosso caso aqui, menos 5. E o c igual a 6. Bom, primeiro a gente precisa achar o delta. Delta é igual a b² menos 4ac. delta é igual a menos 5² menos 4 vezes 1 vezes 6. Menos 5² é igual a 25. Lembrando que todo o número negativo elevado a um expoente par fica positivo. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Logo, delta é igual a 1. Agora, nós temos que achar o x. x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. x é igual a menos da fórmula, não se esqueça. E o nosso b, que é menos 5. Mais ou menos raiz de 1 dividido por 2 vezes 1. Menos com menos, mais. Mais 5, raiz de 1 é 1, dividido por 2. Daqui, nós vamos fazer x₁ e x₂. x₁ será 5 mais 1 sobre 2. E x₂ será 5 menos 1 sobre 2. 5 mais 1, 6, 6 dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4, 4 dividido por 2, 2. Bom, a pergunta é, quantas soluções negativas? Por enquanto, aqui nós não temos nenhuma. Aqui deu positivo e positivo. Agora, vamos resolver tudo de novo, mas trocando o sinal de dentro do módulo. Então, ficará menos 5x mais 6 igual a x². Vou passar tudo para o outro lado. Então, vai ficar x² mais 5x menos 6 igual a zero. Também vou achar o a, que é 1. O b agora será 5 e o c será menos 6. Bom, vamos sair por soma e produto para fazer de outro jeito a resolução dessa equação do segundo grau. Bom, a soma. A soma é menos b sobre a. Então, será igual a menos o b, que é 5, sobre o a, que é 1. Então, a soma será menos 5. O produto é c sobre a, que será menos 6 por 1, que é igual a menos 6. Bom, para resolver o soma e produto, eu sempre preciso olhar números que multiplicados dão o nosso produto. No caso, 6. Pense primeiro só no valor positivo. Então, quais são as opções? Nós temos 1 vezes 6 e 2 vezes 3. Bom, agora nós precisamos olhar para a soma. O sinal da soma é negativo. Se o sinal da soma é negativo, sinal que o maior número é negativo. Como o produto é negativo, os sinais são diferentes. Então, os números menores aqui são positivos. Mais com menos, menos. E como a soma é negativa, significa que o maior número é negativo. Agora, nós sabemos 1 vezes menos 6, menos 6. 2 vezes menos 3, menos 6. Ok. Agora, nós precisamos ver quais dois números que somados dão menos 5. E já vai ser o primeiro aqui. 1 menos 6, menos 5. Este aqui estaria errado, porque 2 menos 3, menos 1. Então, não pode ser esta resposta. Logo, x₁ igual a 1 e x₂ igual a menos 6. Então, 1 e menos 6. Logo, nós já achamos uma resposta negativa. Porque esta também deu positiva e as anteriores também deram positivas. Então, da pergunta quantas soluções negativas nós temos nesta equação, nós temos apenas uma solução negativa e três soluções positivas. Segundo exercício. O conjunto dos números reais que satisfazem a inequação é... Bom, nós vamos fazer como no exemplo anterior. Nós vamos primeiro resolver com o módulo positivo e depois trocando o sinal. Então, vamos lá. Na A, eu vou colocar x mais 2 menor ou igual a 2x mais 5. E na B, eu vou trocar o sinal de dentro do módulo. Então, vai ficar menos x menos 2 menor ou igual a 2x mais 5. E vamos resolver as inequações. Então, vamos lá. Mantendo este x, o 2x que está mais passa a menos. Mantenho o 5 e o 2 que está mais passa a menos. x menos 2x menos x menor ou igual a 5 menos 2, 3. Multiplicando por menos 1, nós teremos que x será maior ou igual a menos 3. Então, não se esqueça. Quando nós multiplicamos por menos 1, nós trocamos o sinal da desigualdade. Então, x será maior ou igual a menos 3. Agora, vamos para a segunda. Vou manter este menos x e o 2x vem para cá negativo. Mantenho o 5 e o 2 passa positivo. Daqui, nós temos que menos 3x é menor ou igual a 7. Multiplicando por menos 1, nós temos que 3x é maior ou igual a menos 7. Então, x será maior ou igual a menos 7 terços. Bom, agora nós precisamos de uma resposta que atenda a ambas. Então, tem que satisfazer ambas as condições. Na primeira condição, nós temos que... Vou colocar aqui, na primeira. Nós temos que o x deve ser maior do que menos 3. Então, o x deve ser maior do que menos 3. Na segunda condição, nós temos que o x deve ser maior do que menos 7 terços. 7 terços é igual a aproximadamente 2,3. Então, vai estar mais ou menos aqui. Menos 7 terços. E também terá que ser maior ou igual. Se tem o igual, tem a bolinha fechada. Bom, então, na nossa solução, vou colocar aqui solução, vai ter que ser uma resposta que atenda a ambos. A parte que atende a ambos vai ser essa parte aqui. Então, será maior ou igual a menos 7 terços. Colocando, então, a solução, a solução será x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 7 terços. Tudo bem? Então, nós tivemos que fazer um varalzinho, que é como nós chamamos. Essa é a primeira equação, a inequação. Essa é a segunda. E essa é a solução. A solução precisa atender a ambas as condições. Então, se nós olharmos aqui, alternativa C. x será maior ou igual a menos 7 terços. Por fim, resolva a equação modular. Bom, nós temos que módulo de 3x menos 1 é igual a módulo de 2x mais 6. Aqui, como é módulo igual a módulo, tanto faz qual deles você vai alterar o sinal. Nós vamos fazer com este daqui. Então, eu vou usar primeiro o 3x e depois eu vou mudar o sinal do 3x menos 1. Se você quiser fazer com essa parte, dá certo do mesmo jeito. Então, como nós temos igualdade e ambos são módulos, nós podemos escolher qual dos dois nós queremos trabalhar. Se você ficar na dúvida, faça o teste depois que vai dar certo do mesmo jeito. Então, primeiro eu vou manter o sinal. E aqui vai ficar 2x mais 6. Agora, eu vou trocar o sinal. Menos 3x mais 1. E aqui eu vou copiar. Tudo bem? Lembrando que você só vai mudar o sinal uma vez de um dos módulos, não de ambos os módulos, está certo? Então, vamos resolver. 3x, o 2x que está mais, vem menos. Mantenho 6 e o 1 que está menos, passa mais. Aqui nós temos que x é igual a 7. E agora, da mesma forma, passo o 2x que está mais para cá, menos. Mantenho 6 e o 1 que está mais, passa menos. Então, a nossa solução será menos 1 e 7. Essa é a resposta. Você poderia, então, manter o 3x menos 1 e trocar o sinal do 2x mais 6, que daria certo do mesmo jeito. Essa foi a aula de hoje. Nós estudamos a respeito dos módulos. Vimos equações modulares e inequações modulares. Estude bastante, pratique e até a próxima aula. Música 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 Música